Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, começando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje é domingo, gente, dia de eleição, dia 15 de novembro, né? Eu votei, já era bem cedinho, eu e o Alexandre. Agora gente, eu tô aqui na minha cozinha, ó, é domingo, mas vamos trabalhar por aqui, tá bom? É, que nem eu falei com vocês, eu já limpei todos os meus armários em cima, Agora falta eu limpar eles, passar um pano por fora, por baixo, e eu quero dar uma limpadinha nesse aqui de, da compra só. E gente, é, eu quero mostrar um negócio aqui pra vocês, ó, que eu comprei as banquetinhas, né? De segunda mão, gente, mas elas estão super boas, tá? Eu vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês, e comprei também o aparadorzinho, ó, pra fazer aqui no meu cantinho do café. Tô um pouco em dúvida se tiro esse, que bota esse aqui, vou ver o que fica melhor, e vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Então gente, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já te convido a se inscrever, tá bom? Fazer parte da nossa família. É, ative o sininho pra cada postar vídeo que vocês ficarem sabendo, tá? E não perder nada. E, deixa um joinha, tá bom gente? Se você gostar do vídeo. Ó gente, as banquetinhas são assim, ó, tá? Elas estão bem boas. Eu comprei elas da minha irmã, tá? Porque a minha irmã, é, tirou a bancada dela e comprou uma mesa pra ela, então ela se desfez da, ela ia botar pra vender as banquetas. E como eu tava precisando há muito tempo, né gente? E tava um precinho bem legal, eu aproveitei e comprei dela, tá bom? Eu vou... Ela tá assim, ó, com marquinhas, tá? Eu vou dar uma lavada nela com sife, pra ficar bem brilhosinha. E outra coisa que eu comprei também, ó, foi esse daqui dela, ó. Porque não ia caber lá na cozinha dela, né? Com a mesa. Então eu comprei. Ó, tem duas gavetinhas assim. Ele é vermelho, tá gente? Aqui acho que não tá aparecendo tão vermelho, né? Por conta da luz. Ela já me deu isso aqui também, ó. Então eu quero ver se eu uso ali, gente, ó, no cantinho do café. Daí eu vou retirar aquele balcãozinho dali, né? E como essa parede é bem branquinha, eu acho que isso aqui, ó, vai dar um destaque, né? E as minhas coisinhas, ó, vocês podem ver, eu já tenho bastante coisinha em vermelho, né? Então eu acho que vai ficar bem legal. Aí esse aqui eu quero tirar daqui, né? Vou pôr ali fora e vamos ver o que que eu vou fazer, tá bom, gente? Eu vou gravando e mostrando pra vocês o que eu consegui, tá? As meninas estão aqui. Dá oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Tá aqui com a cachorrinha dela? Oi. Como que é o nome dela, fala o pessoal? Fofinha. Fofinha é princesa, né? Não, é fofinha modelo e eu sou abrindo o nome de fofinha modelo e princesa. Ela não é princesa. Estão aqui jogando, a Sossô tá aqui, dá oi pro pessoal. E a tua? A tua é a Manu princesinha? Manu, fula, fula. Não, Manu princesa. Manu, fula, fula. Manu, fula, fula. Vai, tá aqui? Não vai trabalhar também, Alexandre? Tá uma leve baguncinha aqui, ó, gente. Tá bem quente hoje. Mas mesmo assim eu vou trabalhar. Eu estou aqui. Se inscreva no canal 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 E aí 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 essa mesinha eu vou por aqui agora nessa parede ficou linda lavei todos os vidrinhos das bolachas repousa eu botei esse vasinho aqui pra ficar um verdinho pra ficar bonito né aí limpo a parede e pensa a cafeteira que tava só pó e aqui eu deixei um um potinho com as bolachinhas assim ó que eu não tenho de pôr tá eu aproveito esses vidrinhos de conserva pra pôr biscoitinho aqui tá vazio ainda e aqui em cima ficou só assim gente minha cafeteira essa bandejinha aqui essa cestinha e a sanduíche a torradeira com essa bolachinha tá aqui nessa gavetinha eu botei meu chá os meus temperinhos não cabem aqui nessa gavetinha então eu vou pôr dentro do armário tá ó aqui eu só dei uma organizadinha básica eu tirei esfarelinho mas dei uma limpadinha aqui ó opa eu e a adriele tá lavar uma loucinha e passei um paninho no chão um mopizinho no chão mas aqui ficou assim gente que vocês acharam tô bem feliz gente muito feliz mesmo achei que deu um contraste bem legal aqui nessa parede né mas é isso gente suas banquete tinha também veio muito em boa hora então tô muito contente né tava esperando bastante tempo já para comprar e agora surgiu essa oportunidade né e deu tudo certo aqui gente eu deixei esse balcãozinho aqui por enquanto tá vou deixar aqui porque eu quero ver onde eu vou arrumar ainda ou se eu ponho na lavanderia mas eu deixei ele aqui porque eu não quero mais mexer com coisa agora né esse aparador ficou aqui por enquanto mas eu vou tirar esse armário daqui então o aparadorzinho vai vir aqui e vocês vão vendo aí tá gente na minha reforminha lá na frente tá quase pronto graças a deus então vai dar tudo certo então foi esse vídeo gente espero muito que vocês tenham gostado tá bom de acompanhar essa minha mudança sim aqui no meu novo cantinho do café e é isso gente então grande beijo fique com Deus que Deus abençoe a vida de cada um de vocês tá bom e muito obrigado por cada um de vocês que estão chegando aqui né os que são ovos que estão sempre aqui comigo também muito obrigado pela presença pelo carinho nos comentários por tudo tá bom gente sejam todos muito bem-vindo à minha casa tá bom dá tchau pessoal e é isso gente um beijo até o próximo vídeo tchau tchau